Pai, Senhor amados, sabe o que estava orando nessa madrugada? Deus estava me mostrando que quando Josué se juntou com suas doze tribos, a tendência era derrubar aquela muralha, teve problemas, tiveram que caminhar, passaram fome, teve de tudo, mas a função, a determinação e o que eles tinham era derrubar as muralhas de Jericó, pois eu acho que nós temos que unirmos todos os cristãos, as igrejas e a nossa muralha é o coronavírus, nós não temos que desviar o foco. Se toda a igreja fizer a intercessão correta, cada um faz do jeito que quer, não, nós temos que nos unirmos, como Josué se reuniu com suas doze tribos e o propósito era derrubar as muralhas de Jericó para que eles fossem vitoriosos. E a nossa muralha de hoje em dia é o coronavírus, mas também as blasfêmias, os pecados que estão por aí, que está entristecendo o nosso Senhor. Então, desde já, eu faço assim, o meu pedido para que, em nome de Jesus, que os servos, que a igreja se una com o propósito de derrubar as muralhas, essas que estão destruindo todo mundo, sabemos que é o princípio das dores, mas nós vamos interceder para que, em nome de Senhor Jesus, as muralhas desse vírus, as muralhas das blasfêmias sejam derrotadas para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Você, você tem que crer em Deus, você tem que depositar a sua confiança em Deus. Todo aquele crente cristão, que está licençado na rocha, que é Cristo, não tem por que temer nada, não existe nada nesse mundo que você deva temer, porque você está licençado, na rocha, que é Cristo. E quando a palavra de Deus já está te dizendo que você está licençado na rocha, que é Cristo, ela já está te mostrando a você que o Senhor está cuidando da sua vida. Ela está te mostrando que o Senhor tem cuidado da sua família, o Senhor tem cuidado da sua casa e tem dado um jeito para que a sua dispensa não acabe o seu alimento. O Senhor tem te sustentado, meus queridos, na parte material e espiritual. é uma junção a qual o Senhor vem fazendo para que sua vida continue firme, continue forte, porque a presença dEle está a todo momento cuidando de ti. você tem que apenas crer no Senhor, e a função do cristão é apenas crer mesmo. Você tem que se alegrar, cantar o hino da vitória, porque o Senhor tem cuidado da tua vida e te dado livramento dia a dia, a todo instante. naqueles momentos mais difíceis que você nem imagina que pudesse algo de ruim te acontecer, o anjo do Senhor estava acampado te protegendo, e por isso você tem que glorificar a Deus. Por isso, minha irmã, dê mais tempo para o Senhor, prepare mais o seu tempo para glorificar a Deus. Eu resumi aqui, mas já há horas estamos glorificando a Deus, já começou o sol se pôr, já está chegando quase perto da noite, mas nós não nos cansamos de glorificar, de orar, nós temos que jejuarmos, consagrarmos a Deus. Porque o Senhor, você às vezes não vê, mas você sente a sua presença quando Ele está conosco. Aliás, Ele está a todo momento te abençoando e te segurando nos seus braços para te proteger. Olha a claridade, o sol já começa a vermelhar, o amarelo vai aparecendo, o sol está se pondo, mas a alegria e o Espírito Santo do Senhor vai cada vez chegando a nós ainda mais. Olha que lindo lá para cima, o Senhor é conosco, meu irmão. Você tem que agradecer a Deus por ter uma visão. Você tem que fazer o bem para as pessoas, porque você é responsável pelo que você cativa. Tudo que você cativa, você é responsável. Você cativa o bem, você terá o bem. Então você sabe disso. Você pratica o bem, pois tudo que você pratica hoje, você vai colher amanhã. Até a sua salvação é dependente da sua escolha e de seus atos. Vigie sempre a sua mente. Ela pode te ajudar, mas também pode te destruir de acordo com o jeito que você a conduz. Tudo depende de você. Seus pensamentos, eles têm que ser positivos. O pensamento positivo pode vir através da meditação, pode vir através do costume. Você pode aprender a cultivar pensamentos bons. Você pode treinar a sua mente, adaptá-la para que isso aconteça em todo o tempo. Você tem que estar vigiando, você tem que estar agradecendo a Deus pelo dia a dia. E mesmo que você perca a noção do tempo, não perca o sentido da vida. Mesmo que você perca alguns colegas, não perca seu verdadeiro amigo que é Jesus Cristo. E mesmo que você perca a coragem, você não pode perder a sua fé. Eu mesmo, e que o mundo está diferente, mas quem mudou foi o mundo. A gente tem que continuar agradecendo a Deus. E além disso, você não tenha medo de mudanças. Às vezes, coisas boas se vão para que melhores possam vir. E por mais longa que seja a sua caminhada, você não pode ficar parado. Você tem que dar sempre o primeiro passo. Aprenda a sorrir, seja alegre, não afugente às promessas de Deus da sua vida com tristezas. Tenha fé, seja forte. E mesmo que você passe por algum empecilho, você não pode desistir da sua fé. Ah, mas eu estou fraco, pastor. Eu já tenho idade. O corpo envelhece naturalmente, minha irmã é normal. Mas a alma do crente tem que permanecer jovem e se renovar como a águia, assim diz a Bíblia. Seja alegre, não tenha rancor no coração, porque pessoas rancorosas vivem menos. Depois de Deus, o que você mais precisa é ter as amizades. Não despreze a todos. Você tem que ter as amizades, sim. Desde que aquela pessoa também sirva a Deus. Não tem como viver só. Então, ame próximo, ame as pessoas. Abrace, sorria, compartilhe o bem. É normal que às vezes nos sentimos tristes, abatidos. Mas o servo de Deus tem que procurar estar feliz, porque é creio em Jesus Cristo que nos dá a salvação. E tem mais. Eu não sei como você se encontra hoje, como você está se sentindo no dia de hoje. Mas independente do seu dia a dia, do seu estado, saiba que Deus está contigo. O Senhor jamais desampara os seus. E apenas creia. Se você tem um sonho, você tem uma meta. Então, você tem que se cuidar mais, orar mais e jejuar. Para que seu sonho seja realizado. Porque uma meta, um sonho sem oração. Olha o que eu vou te falar. Uma meta, um sonho sem oração. É apenas um desejo. Não vai acontecer. Você vai comprar um carro? Ore. Vai comprar um terreno? Ore. Vai comprar um barco? Ore. Vai arrumar um namorado, uma namorada? Ore também. O crente tem que orar. Você tem que agradecer a Deus. E quando você tiver um desejo, que realize um sonho, primeiro ore e conte só a Deus. Porque tem pessoas que têm inveja. Não vai querer a sua derrota, o seu fim. Se o inimigo escutar, ele fala tudo para que seu sonho dê errado e você passe vergonha. Então conte primeiro para Deus. José, quando ele sonhava, não era para dar a impressão para as pessoas, não. Ele contava primeiramente a Deus. Quando ele sonhava, Deus o revelava. Deus mostrava, Deus mostrava a José. Deus nunca desampara o seu. Porque se você contar para Deus, o Senhor Deus vai aprovar como os sonhos de José aconteciam. Porque ele andava com Deus e ele temia e confiava em Deus. Daniel, quando orava, ele via anjos, querubins, serafins e falava diretamente com Deus. Ele não tinha intermediário. Você tem que crer em Deus para que nenhum mal queira atingir os seus sonhos. Porque o que crê, não há mal que atinja o coração que Deus habita, meu irmão. Não há vento que abata o coração que Deus protege. Não há tempo que apague as promessas de Deus na sua vida. E ninguém vai impedir o agir de Deus no teu ser. O Senhor estará contigo a todo momento. Você tem que ser valente. Você tem que perseverar em oração. Você que serve a Deus tem que ser valente, meu querido. O crente tem que ser valente e corajoso. Para ser valente, você precisa ter força e força de vontade. Ah, mas para você ter força, meu querido, Você tem que ser forte na palavra de Deus. E para você ser forte, você tem que ter fé. Mas se você tiver fé, você terá Deus que estará contigo a todo momento te guardando, te protegendo. Olha lá para cima, já começou a escurecer. Nós estamos aqui louvando a Deus. Não tem coisa melhor nesta vida do que agradecer a Deus. O sol já se pôs. Nós estamos vivendo no morro. As nuvens escuras. Mas tudo isto é vida. Tudo isto é a mão de Deus. Nós temos que agradecer a Deus. Quando acabar o trigo, quando acabar o sal, quando acabar o arroz. Porque tudo pertence a Deus. Porque da mesma forma que, às vezes, acaba, o Senhor nos recompensa e dá o dobro. O que nós temos que fazer é dar glória a Deus em tudo, meus queridos. Ele jamais se esquece. Nós não podemos abdicar da nossa fé por coisas pequenas. Nós não podemos nos abalar por mimimi, porque acabou o açúcar, não. O Senhor nunca te desampará, meu querido. Ele sempre estará contigo, minha irmã, tuplindo as suas necessidades, as necessidades materiais e espirituais. E você só precisa crer. Feche seus olhos neste momento. Irei fazer uma oração poderosa para você e sua família. Não terá vírus, não terá empecilho, não terá praga. Nada, nada de ruim chegará à tua tenda. Porque o Senhor vai fazer um milagre na sua vida. Tudo aquilo que estiver te prejudicando, que estiver te atrapalhando, será desfeito a partir deste momento. Porque o Senhor vai te livrar de todo empecilho que quer te abater. Feche seus olhos e ore comigo. Senhor Deus e Pai, neste momento, meu Deus, na tua presença, Espírito Santo aqui, neste exato momento, meu Pai, esta pessoa que está me ouvindo, meu Deus, tem passado por dificuldades, Senhor. Tem passado pela prova. Há muito tempo o inimigo vem tentando, Senhor, ceifar a vida do teu servo e da tua serva, meu Pai. Há muito tempo o inimigo vem tentando tocar a mão nos bens, meu Pai, desta pessoa, Senhor. Há muito tempo ele vem tentando tirar a vida do teu servo e da tua serva e destruir a sua família. Mas a partir deste momento, o Espírito Santo de Deus, eu profetizo em teu nome, Jesus, que toda laçada, todo laço do passarinheiro, toda seta inflamada do maligno, toda peste perniciosa que caia por terra e vá para o lugar que é nos infernos e que nunca mais ia incomodar esta pessoa, Senhor. Dá livramento agora, meu Pai. Tira a dor, tira a dor da barriga, tira a dor da cabeça, meu Deus. Tira o aneurisma, livra do câncer, livra do Covid, meu Deus. Traga a paz, Senhor Deus, que a prosperidade material e espiritual, Pai, ande lado a lado, Senhor. Que o teu anjo acampe ao redor desta família, trazendo proteção, paz e alegria. O nome santo e sagrado de Jesus Cristo. Aquele que vive e reina para todo sempre, que virá buscar sua igreja. Eu te abençoo, meu irmão e minha irmã. Pegam a bênção, a bênção é tua, e nunca mais fugirá da tua vida. Em um nome santo e sagrado de Jesus Cristo. Amém e amém. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Obrigado, meu Pai. Obrigado, meu Deus. Amém e amém. Peço a você, meus queridos, que compartilhe esta mensagem e saiba que o tempo é de Deus. O tempo pertence a Deus. E o mais difícil, amados, é que nós, os seres humanos, nós colocamos o tempo, nós determinamos o tempo que nós temos para agradecer a Deus. Nós colocamos o tempo. Quando fazemos algo para o Senhor, nós marcamos no relógio a quantidade. Ah, eu orei cinco minutos. Eu orei três minutos, mas a minha oração foi válida. Eu estou orando há três dias. Eu subi no morro. Ah, hoje eu não vou orar porque eu já orei. Eu fui lá na igreja, já dobrei meu joelho no chão. Eu orei três, dez minutos. Amados, olha, nós não podemos colocar tempo quando nós louvamos, quando nós glorificamos a Deus. Porque o Senhor está em tempo integral, cuidando da nossa vida. O Senhor, o Deus, está a todo momento cuidando do nosso ser. Você lembra daquele morro quando nós começamos a oração? Já estava de dia. E agora já quase não dá para ver mais um morro, mais algumas luzes à distância aqui deste água do mar, deste lago. Mas é muito prazeroso você poder glorificar a Deus, você poder louvar a Deus. Você está convicto que o Senhor Deus está na tua vida e na tua família. A Rá-Bá-Ná-Devém. Você está convicto que Deus está trabalhando em seu favor. Quando você está convicto que o Senhor Deus é contigo, você não vai perceber a hora passar. Você não vai perceber os minutos, os dias passarem. Mas você vai perceber que você já não vive, mas o Senhor vive na tua vida. Ele está contigo a todo momento. não importa a circunstância, o lugar, não importa a água, não importa nada. Mesmo que você esteja dentro de uma água, está vendo aqui? É a água. Foi Deus que fez o céu, a terra, a água, o mar. Esse furacão de Deus, isso não é nada para Deus. Isso é tudo, para Deus é tudo coisa pequena. Mas o amor que Deus tem por você é incondicional. Não tem tamanho. É muito grande, meus queridos. Não vamos determinar o nosso tempo para Deus, mas vamos deixar Deus viver em nossa vida todos os instantes dela para que possamos sermos felizes e termos certeza da nossa salvação em Jesus Cristo. Não deposite a sua confiança em homens, porque o homem é falho. Não deposite a sua confiança em carros, porque os carros envelhecem e estragam. Não deposite a sua confiança em fazendas, porque as fazendas, tudo o que Deus diz a Bíblia, que enferrugem. Não deposite a sua confiança na sua casa, porque a sua morada será na glória. Junto com Jesus, nós herdaremos as mansões celestiais. Os muros são de jaspis, as ruas de ouro e cristal. E ali estaremos com o Senhor. Para honra e glória. Hala, aleluia. Hala, manda, sonecanta, lá, manda, gaxé. Glorifica a Deus, meu querido. Glorifica a Deus, minhas irmãs. Não deixe as coisas do dia a dia. Toma o tempo, meu Deus. Deus te abençoe. Deus te guarde. Que Deus multiplique as bênçãos em tua vida. Que você possa estar dizendo, Ora, vem, Senhor Jesus. Tudo em minha vida é Ti, e nada sou sem o Senhor, meu Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Glorifica a Deus. Agradeça a Deus. Louvado seja teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor. Amém. Obrigado. Obrigado. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Que o Senhor multiplique seus dias de vida. Que quando Ele vier, você já esteja preparado. Que Deus te abençoe. Não se entristeça o teu coração. Não se enturve. Não se enturve. Creia em Deus. Porque o Senhor não te desamparou. E todo o tempo, em todo o tempo, Ele está olhando para ti. Ele está contigo. Em nome de Jesus, eu te abençoe. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. E amém.